Olá gente, mais uma receita, tá? Eu vou fazer um sabão de limão, tá? Mas eu quero que vocês compreendam de limão, o que significa limão. Não é do suco do limão, tá? Então deixa eu colocar aqui primeiro pra que vocês já fiquem, tá vendo? 140 gramas de soja, que eu vou fazer com somente um litro, tá? Pronto aqui. Eu não gosto de deixar um pouquinho de soja aqui não. E aí o que eu fiz? Eu deixei a casca, eu tirei o suco do limão, eu deixei na geladeira. Não deixei fora não, pra ressecar não. Tá? Aqui ó, tirei todo o suco do limão. Lógico que eu fiz o suco e bebi que eu não sou boba com esse calor todo, né? Então de dois limões tem aqui. E eu bati, eu deixei, olha aqui ó, acabei de bater agora com 150 ml de água. E vou deixar sobre a soda. Assim mesmo, André, assim. Eu quero ver aqueles pedacinhos de limão. Essa coisa mesmo, assim, no sabão, entendeu? Eu fiz aquele pedacinho de tabernáculo, as pessoas gostaram bastante. Mas agora eu quero sentir a fragrância do limão. E eu descobri com a minha amiga, que ela me mandou uma... Eu falo amiga, né? Mas é uma... Não deixa essa amiga, seguidora. Que falou que ela conseguiu tirar o cheiro do óleo com o limão. Então aproveitando, aí eu vou estar fazendo. Tá? Então eu vou aqui deixar. Meu excesso da vai bem devagar, sem pressa. Tá bom? Você tá limpando ali ó, um patinho. Vou deixar aqui. Vai mudar a cor, vocês estão vendo? Já mudou, ó. Bom, o sabão vai ter que... A gente vai ver aquelas que eles, ó... Esses gulhinhos aqui, ó. A casca, tá gente? Vai ficar com a corzinha. Tudo isso vocês vão ver no nosso sabão. Ou poderão não ver. A cobra, olha... Arrependido, a sola pode... Ó, rapidinho, já até dissolver. Eu vou deixar aqui, descansando um pouquinho, terminando de dissolver. Enquanto isso, eu tô passando ali o óleo na minha... Bandejinha pra poder colocar aqui, tá? Quando você tá dissolvendo, ó... Tá ferventando, vou deixar descansando um pouquinho. E já volto com vocês, já já. Então, gente, você volta, tá? Aqui, ó... Totalmente dissolvida a sola, os nossos pedacinhos de limão. Tá bom? Vamos colocar, sem sombra de dúvida, o nosso detergente, tá? A minha... Legida, sabe? Aqui tem 50. Vou colocar duas, porque a minha outra corazinha... Eu deixei ali. Então, no total, são 100 ml, tá, gente? E detergente de limão. Também. Sabe o que eu tô pensando aqui? Se eu coloco o couro ou não? Eu acho que eu vou fazer esse, sem couro, pra gente ver como é que vai ficar, né? E depois eu vou fazer um outro com a couro. Parece que deu uma talhadinha, né? E eu vou colocar agora o óleo, gente. Um litro de óleo, tá? Então, a receita aqui é... Dois limões, sem suco. Só a casca. Tá? Eu coloquei na geladeira durante dois dias, deixei ali. 100 ml de detergente, de limão. Se eu não tiver de limão, pode botar o neutro. Pode colocar o cria. Não coloca de coco, porque... Aí, a gente já vai multiplicar a receita, né? 140... Demos escamas, só de escamas. Dissolvida em 100 ml de água. E aqui, eu bati o limão, com 150 ml de água. Foram dois limões, ou quatro casquinhas dessa aqui, tá? Nós vamos dar a batidinha aqui, rapidinho agora, com o mixer. Quero ver se eu faço um vídeo sequencial, né? Pra gente poder... Não ficar parando toda hora. Quero ver se eu faço um vídeo sequencial, né? Quero ver se eu faço um vídeo sequencial. 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 Gente, pra mim já tá No pontinho que eu gosto Eu gosto de fazer assim Não gosto mais grossinho que isso não Eu vou dar mais uma batidinha Se eu bater mais Vai sair do meu padrão Pra vocês desculpem E as minhas forminhas Já estão desuntadas Já estão mais do que untadas Estão totalmente Lambuzadas Não sei se vai dar isso tudo Porém, eu já As desuntei Eu só esqueci de colocar uma coisa Sabe, gente? Sabe o que é? O nome se chama óculos Eu já falei com vocês sobre isso, né? Então, aí me perguntaram André, por que se dá essa batidinha? É pra tirar o ar, gente Tá? Pra tirar o arzinho Pra não dar nenhum tipo de ar aqui dentro Do nosso sabão Às vezes fica, né? Eu faço assim Vou tomar batidinha Pra mim, já passou até do ponto Eu não gosto que fique assim não Eu gosto que fique mais É... Mais líquido Eu não gosto que fique muito pastoso não Porque você perde a forma do sabão Você quer se passar um pouquinho Tem problema não Super rápido o nosso sabão E o cheiro de limão Não preciso nem falar Vocês que forem fazer receita Porque é bem fácilzinho, né? Agora aqui eu vou dar as minhas batidinhas Vou ajeitar ele Tá bom? E trago ele Já O resultado dele Prontinho Certo? Aí Receita rápida O nosso sabão De limão Beijão, gente, ó Amo vocês Bom dia, gente Achamos Um resultado aqui Eu ia gravar ontem à noite Mas aqui Tava chovendo muito Rio, né? Vocês sabem Então eu fiquei preocupada Então eu não Resolvi não fazer ontem Resolvi fazer hoje Pela manhã Graças a Deus Aqui onde eu moro Não está chovendo muito Mas choveu muito, gente Choveu muito, hein? Ventou muito Tô mais preocupada De saber das vítimas, né? Até ontem à noite Só tinham Bom Só não, né? Tinham duas vítimas Fatais E uma pessoa desaparecida Mas espero em Deus Que durante a madrugada Não tenha acontecido Nada de grave Quando nós fizemos o sabão Da casca do limão Que eu chamei de limão Porque eu gosto muito De limonada suíça E a limonada suíça É feita com a casca, né? Eu faço Pelo menos a minha Que eu aprendi Eu faço assim É como se fosse um sabão De limonada suíça Né? E aqui está o nosso sabão Gente, ele é muito Rígido Ou seja Maravilhoso Para fazer Sabão em pó Maravilhoso O problema do sabão Em pó Caseiro É a preocupação Das pessoas Na cor Na imitação Daquele que é bom Vocês têm que saber O seguinte O que é bom Não é A marca É o produto Então aqui Meu produto Tem uma marca Né? Está sendo patenteado Meu produto Tudo Isso aqui Que é bom Todo mundo adianta Sabão da Andréia Tipo homem Porque é azul Aí eu vou botar Eu coloco aqui no canal Tipo Ariel Tipo tudo Mas aí a pessoa Ficar bilolada Aí é diferente Então bom É aquilo que você faz Com amor Com carinho Com simplicidade Com humildade E com qualidade O nosso sabão Tem qualidade Então vamos Dar um tempo Nesse negócio Tipo homem Tipo não sei o que Azul Bordô Amarelo Cor de abóbora Cor de farinha Cor de nudiz Ó Tá vendo Eu não Besuntei Como diz o outro Muito bem Então eu ainda Não aprendi ainda A tirar Essas bênçãos Aqui Eu tenho que botar Bem no cantinho Mesmo Opa Esse aqui Já saiu melhor Cada barra Linda Agora Agora André Você é muito inteligente Né Como é que as pessoas Vão ver você tirando Ó Tá mais fácil agora Né Gente Quando a gente Tinha que enfiar O negócio Aqui Outra ali Pra poder Tá Tirando Vocês viram Que a barra Não ficou Não ficaram Né Ó Não Por quê? Porque Eu compro óculos E deixo dentro A bolsa Né Aí Ficou uma beleza Então ficou Um De Trezentos gramas Trezentos ml Esse aqui Todos eles ficaram Só um Que ficou De duzentos Que é esse aqui Então Trezentos Trezentos Um quilo Duzentos Um quilo e meio De sabão Nós fizemos Com um litro De óleo Ó E sabão A minha amiga Fala Quando você faz Daquele jeito Que tá 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 Então tá Aqui se o mar Ó Não é madeira Não Tá Aqui no sabão Ó Então Gente Ótimo Pra fazer sabão Em pó Tem cheiro De limonada Suíça Uma beleza Gente Muito Muito óleo Calor Tá Quando eu fiz Tava calor Tava sol Não demorou Hoje não tem ainda 24 horas Que eu fiz ele não Tá Não tem 24 horas Que eu fiz Ele é muito fácil De secar Então se você Então se você Quer fazer sabão Pra sabão Em pó Esse aqui é o ideal Se você não quiser Botar o limão Porque o limão Tira o cheiro Daquele Do óleo usado Né Que os outros falam Que é ranço Que eu vou até Pesquisar no Pai dos burros Que é o dicionário Se essa palavra Correta mesmo Ranço Então eu fiz Esse aqui E se vocês Quiserem colorir Eu vou fazer um colorido Porque me pediram Tá Então tá aqui ó Nossa Sabão A gente pode fazer aqui ó A André tem que começar Como que fazer Artes Artes gráficas Artes alguma coisa Pra gente ó Tá vendo Ficou mais alto Que o outro Mas vai fazer Uma gracinha aqui E a gente tirar Uma foto né Então gente Tá aí o nosso sabão Eu falo mais Se deixar Sabe Se parece que Acho que vou começar A colocar o programa O programa Não gente O canal Viu Porque eu vou poder Conversar com você Gravar assim Pra mim é muito melhor Eu me sinto muito à vontade Conversando com vocês Tá Então Deus abençoe vocês Tenham um ótimo dia Cuidado com essa chuva Gente Não saiam Por favor Não saiam Tá A água Eleva gente A gente não consegue Contra a força da natureza Tá É Deus que tá fazendo isso Não Deus fez tudo perfeito Só que o homem estragou tudo Tragou tudo Tragou tudo Aí deu nisso Então você pode ser levado pela água Vai chegar até um fio Vai ser eletrocutado Vai vir um carro Vai ter um córrego Você pode entrar no buraco Então fica dentro de casa Ah André Ah André Mas eu tenho que sair Bom Aí vai ficar a tua escolha Se você sair Você corre o risco de falecer Tem seus filhos Tem sua vida toda pela frente E se você esperar um pouquinho Você vai poder Sair Voltar pra casa Ficar com seus filhos E continuar a sua vida Então espera só mais um pouquinho Tem até um louvor Com esse Com esse bordãozinho Com esse falar Com essa frase E fala que espera só mais um pouquinho Que sua bênção está demorando Mas espera só mais um pouquinho Tá Um beijo bem grande Então tá aí ó O nosso Como diz a minha princesa Nosso babão O nosso sabão Tá De limão Que eu vou colocar de limão Ou de casquinhas de limão Ou o nosso sabão suíço Tá bom Vou colocar assim E é até bom Se vocês Eu vou colocar lá Legal Eu vou colocar sem nome Tá E vou esperar vocês darem O título do sabão Tá certo assim Vou deixar em branco Quando vocês me derem o título Vocês que vão dar o título A esse sabão Tá certo Vou colocar agora Pela manhã Vou esperar até amanhã À noite Até hoje à noite Amanhã de manhã O título que Que colocarem lá Que eu vejo Que tem mais quantidade Aí eu vou estar colocando O seu título O nome do sabão Com o seu título Tá Beijão então Amo vocês Tchau